Eu já vesti o meu manto e rengulei o som Já tô todo preparado pra ir pro Newton Torcida fica à vontade, entra e faz a festa Que o Glorioso vai jogar, vamo nessa Eu sou Flávio, comanda e o Glorioso ataca Eduardo e a gente a cria a jogada Vem cá, cantar, que hoje vai rolar Eu sou Flávio, comanda e o Glorioso ataca Eduardo e a gente a cria a jogada Vem cá, cantar, que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Nossa torcida ama você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Nossa torcida ama você Se você duvida O fogão vai calar E depois vai mostrar Pra geral Que hoje vai rolar O suflável comandem o glorioso ataca Eduardo e Tietchan cria a jogada Vem cá, cantar Que hoje vai rolar O suflável comandem o glorioso ataca Eduardo e Tietchan cria a jogada Vem cá, cantar Que hoje vai rolar Nossa torcida ama você Nossa torcida ama você Tietchan cria a jogada